Música 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 Ei, 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 só maluco Cabuloso, instalando Fonte no seu sistema nervoso Causando tempo enquanto vai Fica fervendo Lamento grave aí que vagabundo Faz mundo ficar sem pena Uh, só maluco Cabuloso, instalando Fonte no seu sistema nervoso Causando água Vai vendo Lamento grave aí que vagabundo Faz mundo ficar sem pena Música 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 Música